Música No repórter Justiça anterior, você viu Era um ritmo de trabalho de três expedientes, de manhã, de tarde e de noite Eu me sinto até hoje muito engrandecida de ter participado da Constituinte Porque até hoje vem gente dizer, olha eu acompanhei a Constituinte pelo seu relato O debate mais caloroso que nós tivemos foi na reforma agrária Aí nós vimos o tamanho dos donos das terras nessa casa Havia um desencontro de opiniões, meu exemplo, o da reforma agrária O da reforma agrária foi o mais polêmico Esse virou tapa no plenário mesmo Tapa, mas tapa mesmo De deputado caidura na frente Porque ali estava o símbolo do poder, que é a questão da terra Hoje é muito sensível aqui a reforma agrária Qualquer coisa que mexa com os ruralistas aqui vai ter dificuldade São 29 anos de Constituição, 30 anos da Constituinte, dois impeachments Inúmeras crises, política, econômica, ética Mas as instituições mostrando o seu funcionamento Está no ar mais um programa especial 30 anos da Constituinte Hoje você vai conhecer um dos especialistas em todo o processo que se desenvolveu no Congresso Nacional Durante a elaboração da Constituinte E a gente mostra ainda as comissões que faziam o desenho final do projeto da nossa Constituição Seja bem-vindo ao Repórter Justiça Como você já soube aqui, os parlamentares trabalhavam em subcomissões e comissões na Assembleia Nacional Constituinte As subcomissões organizavam os dispositivos, as propostas, por temas As comissões eram responsáveis pelos capítulos dos assuntos na Constituição E havia ainda uma comissão final Foi feita uma estratégia muito interessante de trabalho da Constituinte Foram criadas oito comissões temáticas Cada comissão temática tinha três subcomissões Vou dar um exemplo A comissão temática de organização dos poderes Tinha uma subcomissão do poder legislativo Uma subcomissão do poder judiciário Uma subcomissão do poder executivo Cada subcomissão tinha o seu presidente, o seu relator, os seus constituintes Cada subcomissão elaborava o seu texto E aqueles três textos subiam à comissão temática A comissão temática, por sua vez, tinha um relator Tinha um presidente, parlamentar, constituinte Votava aquele texto, alterava, emendava, se fosse o caso Bom, esses textos das oito comissões temáticas Então, dali dessas oito comissões, teriam um texto constitucional em tese pronto E esse texto subiria para uma nona comissão Essa nona comissão é interessante Parecia a comissão menos importante Mas foi a mais importante Chamada comissão de sistematização O próprio nome diz comissão de sistematização Seria para, em tese, sistematizar o que veio das comissões Tudo exigia muita consulta Muita consulta Então, como éramos subcomissões Conversávamos com o presidente da comissão, por exemplo Ou íamos a comissão de sistematização Conversar com quem ia sistematizar depois aquilo Para ver, vem cá, como é que fica melhor Aqui esse texto Para não dar problema e esse direito ser assegurado Na comissão de sistematização Foi uma comissão especial dentro das comissões Que, na verdade, era uma comissão de redação final Aí foram os líderes dos partidos que participaram E aí nós tivemos na comissão O Plínio Arruda Foi um dos membros do PT Na comissão de sistematização Na verdade, você transitava por todas as comissões Porque eu fiz emendas praticamente em todas as comissões Era um trabalho permanente Não era só o trabalho das subcomissões Primeiro, depois das comissões Depois comissão de sistematização Depois plenário Não, não Era um atendimento permanente E o sistema de organização da Constituição brasileira Motivou muito isso Naquela época, em 1988 Eu pertenci ao Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro Era juiz do Tribunal de Alçada E acompanhei muito de perto A comissão de sistematização da Constituição Principalmente para lutar pelas prerrogativas da magistratura Estivemos inúmeras vezes lá Com a Associação dos Magistrados E ali procuramos inserir algumas prerrogativas essenciais Para o exercício dessa função tão importante Notadamente aquelas prerrogativas que geram A necessária independência dos juízes Se tudo isso parece complexo demais para nós Que não lidamos com essas normas diariamente Para este homem Era o trabalho cotidiano Figura emblemática na Assembleia Nacional Constituinte Respeitosamente chamado doutor Mozart Viana foi o secretário-geral da mesa diretora Autoridade no regime interno da Câmara dos Deputados Assessorou 12 presidentes da casa Testemunha ocular de uma Constituição cidadã Cidadão é o que ganha Come, sabe, mora, pode se curar A Constituição nasce do parto de profunda crise Que abala as instituições e convulsiona a sociedade Por isso mobiliza, entre outras, novas forças Para o exercício do governo e a administração dos impasses O governo será praticado pelo Executivo e o Legislativo Eis a inovação da Constituição de 88 Dividir competências para vencer dificuldades Contra a ingovernabilidade Concentrada em um Possibilita a governabilidade de muitos É a Constituição Coragem, que é o título, né Andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, viu, destroçou, tabus Tomou partido dos que só se salvam pela lei A Constituição durará com a democracia E só com a democracia sobrevive para o povo A dignidade, a liberdade e a justiça Brasília, instituiu de 88, doutor Luiz Guimarães A assinatura dele Mozart Viana integrou a equipe técnica da Assembleia Nacional Constituinte Havia uma preocupação com o correto uso da língua portuguesa E foi ele quem fez a revisão gramatical dos textos Aliás, muito antes dessa revisão Houve modificações em cima da hora Ao sabor dos ventos políticos Mozart Viana se lembra bem disso Nem sempre é fácil chegar a um texto Havia emendas, havia o texto E de repente no plenário, naquela hora No plenário, achava uma saída Só que não havia nenhum texto que contemplava Nenhuma emenda Havia emendas que abordavam parte da ideia Ou o texto original da Constituição Mas não havia um texto com a redação Aquela que foi acordada na hora lá E aí, como é que vamos fazer? Surgiu naquela hora a chamada fusão de emendas Então, houve N dispositivos aqui colocados Colocados, construídos na hora Durante, em plenário Mediante a fusão de emendas O dispositivo é tão interessante Que após a Constituição O presidente da Câmara pediu O ministro São Choguinho Para elaborar um anteprojeto Para adaptar o regimento da Câmara Que era de 79 A nova Constituição E a seguir, o repórter Cristiano Oliveira Conta quem foi que sugeriu A inclusão da licença-paternidade Na Constituição brasileira Então saia daí A gente volta já A Constituinte completou 30 anos E consumiu exatos 600 dias De 1º de fevereiro de 1987 A 22 de setembro de 1988 Deputados e senadores Haviam sido eleitos em 1986 E acabaram por acumular As funções de parlamentares E constituintes Uma missão difícil Exaustiva O texto final da Constituição Federal Tem influência direta Dos 21 anos do regime de exceção O que havia acontecido Nos governos militares Mostrou que para se buscar A redemocratização Os constituintes Deveriam caminhar No sentido contrário deles O doutor Ulisses Era obcecado por uma constituinte Ele achava Que a obra da vida Daquela geração parlamentar Era a convocação De uma Assembleia Nacional Constituinte Ele consegue então Resgatar dessa carta Um dispositivo Que dá fundamento constitucional Fundamento legal E você já tinha Todo um ambiente Vamos assim dizer Democrático Mesmo com uma legislação Constitucional ultrapassada Então você não tinha Naqueles momentos De formação da Assembleia Nacional Constituinte Um modelo Verdadeiramente De exceção Que você não poderia Ou que você teria Dificuldades Eu acho que isso Foi muito benéfico Porque na prática Você já não tinha ditadura mais A ditadura Tinha sido derrocada Antes da formação Da Assembleia Nacional Constituinte Para analisar os fatos históricos Você precisa retroceder Também na história Não se pode analisar nada Sem compreender o contexto Era ali depois da ditadura Era num momento de ainda ali Ninguém sabia se a coisa ia dar certo Existia essa possibilidade De recuo do regime militar Muita gente achava Que poderia acontecer Então tentaram garantir Tudo na Constituição E depois houve até Uma contabilidade Lá que o Centrão fez De quantas vezes A Constituição Concede direitos E quantas vezes Exige Do cidadão Deveres Então Os deveres são mínimos Eu não me lembro o número O número de direitos É muito alto Então isso O Centrão dizendo Que ficou Fora da balança Exatamente pelo contexto histórico Ali Um dos direitos Expressos na Constituição É este Capítulo 2 Dos Direitos Sociais Artigo 7 Inciso 19 Prevê a licença paternidade Mais à frente Ato das disposições Constitucionais transitórias Artigo 10 Parágrafo 1 Estipula em 5 dias De licença Até que seja editada Uma lei regulamentando Este direito Isso foi feito Em março do ano passado Lei 13.257 Artigo 38 Inciso 2 O pai ganha mais 15 dias De licença Para ficar com o recém-nascido Se o trabalhador tem hoje 20 dias de licença paternidade Isso se deve A Constituição O direito formatado Como está É resultado Da discussão De 1987 No Congresso Nacional E você pode até imaginar Que esse direito Nasceu de um grupo De discussão Associação de Pais Ou algo semelhante Não foi não O repórter Justiça Conversou com um jornalista Que viu a emenda Ser apresentada Oficialmente Por um deputado E também a viu nascer Na intimidade do lar Ela foi proposta Pelo deputado Alceni Guerra Do PFL E no entanto Ela é uma invenção De uma cidadã No caso Minha mulher A Rebeca Porque eu tinha tido Uma A gente tinha tido O terceiro filho Que era uma Sofia Minha filha Caçula E ela tinha nascido Em 86 E Rebeca se queixou Muito porque Eu fui com ela Para a maternidade Ela assistiu O pacto O médico deixou Depois quando ela Foi para o quarto Ainda meio grogue Eu saí correndo Porque eu tinha Uma entrevista Com o general Gouberido Cote Silva Quando começou A constituinte Ela disse Ah não Vamos propor A emenda da paternidade Eu disse Você enlouqueceu Ninguém vai topar Uma coisa dessa Estão querendo cortar gastos E tudo A gente está inventando Más gastos Não vai E ela conseguiu Convencer o Alceni Guerra E vamos colocar isso na lei Eu sei que vai assustar Muita gente Mas é A obrigação da sociedade Com alguém Que gerou Um novo brasileiro E aí você tem A emenda A paternidade Que pelo gosto De Rebeca Seria de um mês Mas também acharam Que já era um exagero Essa é uma das grandes Marcas da constituinte Ou da constituição Cidadã Mas também não adianta O pai ter licença Do trabalho Para ficar com o filho Recém-nascido Se o ambiente Que os dois Forem viver For degradado Por isso A constituição Traz essa preocupação Meio ambiente Aparece 18 vezes Na carta cidadã E tem um capítulo Inteiro só dele São sete parágrafos E sete incisos No geral Preveem a edição De leis específicas Para garantir a preservação E para julgar Casos de cidadãos Que ultrapassem a lei A constituição Fortaleceu O judiciário O superior tribunal De justiça Por exemplo Nasceu com a Constituição De 1988 E foi a Assembleia Nacional Constituinte A constituição De 88 Que criou Não apenas o STJ Mas deu o formato E o empoderamento Que o Ministério Público Passou a ter Então o Ministério Público É o que é hoje Graças também A constituição De 88 Então muitos dos avanços Que o Brasil vive E ainda Continuará vivendo Vem Como lastro Como referência Do texto constitucional De 88 Em várias as áreas Na organização Do Estado Nos direitos E garantias individuais No campo da saúde Da educação Da ordem econômica Superior tribunal De justiça Ministério Público Instituições Que são colocadas A prova Todos os dias Ainda mais Em uma época Como a que estamos Vivendo Com crises Econômica E política A relação Entre a Constituição E essas instituições É o que veremos A seguir No próximo bloco O Repórter Justiça Volta já Nos últimos 30 anos O Brasil Atravessou Várias crises A trancos E em barrancos A população Sobrevive Graças em grande parte Ao trabalho De instituições Criadas Criadas Ou fortalecidas Pela Constituição Federal Ninguém duvida Do bem Que o Ministério Público Faz a democracia Certo? Pois este órgão Faz parte Das funções Essenciais Da justiça Está lá Na Carta Cidadã Só para citar Um dos artigos Que tratam Do tema O 127 Diz que o MP É instituição Permanente E tem a função De defender A ordem jurídica O regime democrático E os interesses Sociais E individuais A Constituição De 88 Ela permitiu Um pacto social Ela permitiu Que todas As camadas Ideologias Diferentes Na sociedade Fossem representadas E possibilitou Talvez aí A maior Força Da Constituição De 88 Ela possibilitou Um fortalecimento Institucional Principalmente Do Poder Judiciário É a grande Diferença Da Constituição De 88 Em relação As demais É um fortalecimento Eu diria Até mais do que Do Poder Judiciário Da justiça Como um todo Do complexo Poder Judiciário Ministério Público Advocacia Pública Defensoria Pública Isso fez com que Houvesse Um maior Equilíbrio Democrático E uma diminuição Da tradicional Hipertrofia Do Poder Executivo No Brasil Logicamente Continua muito forte Mas o Poder Judiciário Vem sendo um antepado A eventuais abusos Um antepado A eventuais crises Essa grande conquista Ou a maior conquista Da Constituinte A meu ver Sem dúvida alguma As instituições Saíram fortalecidas Principalmente O Ministério Público E também A independência Que se tem Já que é uma Polícia da União E não de governo A independência Quanto à Polícia Federal E a magistratura Busca atuar Com a equidistância Claro que nós Não julgamos Para atender Os anseios Da população Não ficamos Isolados Nós acompanhamos O dia a dia E o que almeja O dia a dia Da sociedade É o maior período De democracia Que estamos vivenciando Apesar de crises sociais Econômicas E políticas As soluções São encontradas Dentro da institucionalidade Sem necessidade De estado de sítio Sem necessidade De rupturas Sem necessidade De estado novo Sem necessidade De regime militar Ou seja As coisas são resolvidas Os problemas As dificuldades Os dramas São resolvidos Dentro da democracia Dentro das instituições Ela portanto É um produto Muito bem elaborado Se a elaboração Foi bem feita E as instituições Estão fortalecidas O país como um todo Ganha com isso Mas a constituição Também tem a missão De apresentar saídas Para problemas Que atingem Este ou aquele segmento Esta ou aquela Faixa da população E isso foi feito Muitas das matérias Que não foram acolhidas No texto constitucional Até pelo número Que foi considerado Excessivo De artigos Da constituição Esses projetos Passaram A ser Realmente Objeto de lei Ordinária Ou lei complementar Porque não se poderia Ampliar Desmesuradamente O texto Da carta brasileira Porque nele Estão inseridos Aqueles principais Objetivos Do nosso povo Então Acho que A Assembleia Nacional Constituinte Presidida Exemplarmente Por Ulisses Guimarães Cumpriu Exemplarmente O seu papel Já falamos aqui Da licença paternidade Lembra? E em relação As mulheres No capítulo Que trata Dos direitos E deveres Individuais E coletivos O artigo 5º Deixa claro No inciso 1º Eles e elas Têm os mesmos direitos São iguais Perante a Constituição A frase é curta Mas impactante Quer dizer muito Esse foi um marco fundamental Para a conquista De leis De todas as leis Que beneficiam a mulher A partir daí A base essencial Foi a Constituição Foi a declaração De igualdade Digamos assim Isso se refletiu No conceito de família De planejamento familiar Em decorrência Nós tivemos O Estatuto Da Criança e Adolescente Com reconhecimento Da criança Como sujeito De direitos Nós tivemos O movimento municipalista A partir também Do reconhecimento Da unidade Do município E das novas Atribuições municipais Que a Constituição Lhe deu A Constituição de 88 Ela é a melhor Das constituições brasileiras Não há dúvida nenhuma Quanto a isso Foi muito inspirada Na Constituição portuguesa Oriunda da Revolução dos Escravos E na Constituição espanhola Que pôs fim ao regime Franquista Na ditadura franquista Então é uma Constituição Que teve Uma constituinte Que teve muita participação popular Havia muitas demandas Por parte dos diversos setores Da sociedade Os metalúrgicos Os índios As mulheres Os afrodescendentes Enfim A Constituição É cheia de inovações Ela traz coisas Que as Constituições Anteriores não traziam Foi um momento Muito rico De debate Porque todo mundo De alguma maneira Queria trazer para a Constituição Os seus direitos As suas reivindicações Como forma de manter Um sentido de permanência A Constituição De 1988 Tem mais de 100 emendas É que a carta É um órgão vivo Está sempre em movimento Já que traduz Os desejos Da sociedade E isso naturalmente Muda De tempos Em tempos A Constituição Foi emendada Várias vezes Nesse período As disposições transitórias As 59 disposições transitórias Para adaptar A evolução Do processo político E administrativo A tentativa Era de Você regulamentar Criar leis Regulamentando Aquilo que estava Na Constituição Para que fossem Atualizadas Para que chegassem Mais perto Da sociedade Foi o avanço Do possível Não foi um avanço Tipo Abertura das comportas No sentido de que Deixar o que todo mundo queria Nem foi Aquilo De menos Eu acho que foi O do possível E aí O grande Balizador disso Que foi o doutor Ulisses E as grandes lideranças Que naquela época existiam Mário Covas Nelson Jobim Que foram os relatores Bernardo Cabral Que não se pode esquecer Que fez um trabalho Belíssimo De documentação De captação Das sugestões E na comissão De sistematização Foi aproveitado Tudo Que chegou aqui Na Constituinte Está hoje Lá na comissão De sistematização Guardado Se você quiser recuperar Está tudo lá Então foi um trabalho De captação Dos anseios Dos movimentos Da população De quem tivesse Uma sugestão A sugestão Chegava E na semana que vem Você vai assistir Ao último programa Da série especial Constituinte De trinta anos Até lá Bom dia Padra Legenda Adriana Zanotto